Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscelino Pela. Finalmente, professor! Gravou um vídeo, hein, gente? Muito corre-corre, mas estou de volta ao Canadá. E agora vamos correr atrás do tempo perdido. Então, é o concurso Pembalanhã 2017, é o primeiro vídeo. O que aconteceu? Alterações no edital. Tenho de explicar para vocês a prova. Vocês acreditam nisso? O governador alterou a data da prova, que seria 28 de janeiro de 2018, para 17 de dezembro de 2017. Antecipou em 41 dias. Eu nem sei se legalmente isso é permitido. Talvez essa prova seja alterada novamente a data. Mas vamos aguardar aí. O importante é que as inscrições estão abertas. Corram! Olha aí, o concurso tem 1.171 vagas, mais 2.400 para cadastro de reserva. Entra aí no meu blog, antenado com o Juscelino Pela, pode ser no celular ou no computador. Ali tem banco de dados, que fala tudo direitinho, de assunto, de apostilas. Mas vamos seguir aqui. Concurso PM Bahia. Antes, já clica aqui, ó. Seguir! Vira seguidor no blog. Muito obrigado. Concurso PM Bahia. Atenção, alterações no edital. A Polícia Militar do Maranhão divulgou no Diário Oficial, dessa sexta-feira, 10 de novembro, o edital de retificação. O que aconteceu? Altera a data de aplicação das provas. Agora os exames serão aplicados no dia 17 de dezembro de 2017. Um mês e meio antes da última previsão. Imagine, quem não estava estudando, dançou. Então esse concurso está favorecendo quem fez Alagoas, quem fez Bahia, quem fez Pernambuco, quem fez Ceará, quem já tem uma base, já vinha estudando. Para quem começou a estudar agora, foi pego de surpresa, vai ser prejudicado. Mas eu acho que isso ainda muda. Também houve antecipação no prazo de inscrições. Vamos ver aqui, ó. As inscrições ficam abertas até as 18 horas do dia 27 de novembro. Então hoje é 12 de novembro. Então tem mais 15 dias de inscrições. Fica atento aí, pessoal. Vamos rediretinho. O concurso PM Bahia formará também cadastro de reserva, que totaliza um total de 3.667 vagas. São 1.214 imediatas e 2.453 para a formação de cadastro de reserva. Aí vem a publicação original digital. Vocês entram aí no antenado com o Juscelino Pena, lê tudo direitinho. Tem tudo aí, requisitos. Ó, ali a idade, 18 a 30 anos. Categoria A ou B. Então a habilitação, ó. A ou B. O salário, o soldo, 4.019 reais, 62 centavos, para soldado. E 6.913, 74 centavos para a tenente. Resumo aqui, ó. Basta chegou aqui, quer se inscrever, ó. Para fazer a inscrição, clique aqui. É só clicar, gente. Não tem segredo nenhum, ó. Clicou, vai direto para o site, ficha de inscrição online, faz sua inscrição. Então está tudo aí no blog, para ficar mais próximo de vocês. Facilitei. Ah, eu quero ler o edital, professor. Pronto, clica aí, ó. Já abre o edital, vai ler o edital, passo a passo, o que vai cair, o que não vai. Número de vagas, tudo direitinho, né? Aquela parte complicada das fotos. Então está tudo arrumadinho aí para vocês. Análise do edital é o que eu estou fazendo agora, né? Mas eu já tinha gravado um vídeo. Então ler o edital é mais importante. Vou falar sobre cursos também, né? Como estudar. Você diz, professor, eu quero estudar agora, em cima da hora, e aí? Faço um presencial, faço online. Então eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Então deixa eu pegar aqui, passo a passo, um por um. Um deles é minhas aulas, né? Vou começar a acelerar as aulas aí no YouTube. Muito obrigado, pessoal que acompanha no canal. 51.675 inscritos. Vou fazer dois sorteios depois, sortear meus livros, nos próximos vídeos, quando eu vim gravando aula. Vou gravar aulas aí para a Miriam Maranhão. Mas deixa eu falar aqui da preparação que nós vamos pegar. Para quem é da Bahia, lá de Salvador, nós vamos ter o curso preparatório, né? É intensivo, envolvendo todas as disciplinas. Aí está a equipe, você vê direitinho. Somente no turno da noite, aulas de segunda a sexta, das 19h às 22h, de 7 de novembro até 14 de dezembro. Começou semana passada, foi uma semana gratuita, mas agora começa para valer amanhã. Então todo mundo correndo aí. Curso presencial, R$270. Tirei todos os preços, conversei com os professores, maior descontão da vida que podia dar, R$270, podendo dividir até 10 vezes sem juros nos cartões. Então 10 passadas de R$27,00 para não apertar ninguém. R$200,00 para quem vai pagar em espécie o cheque por dia. R$200,00 o curso completo, gente. Então com material, tudo, 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 tudo. Aí vem as caravanas, daí eu vou explicar aqui, as caravanas que vamos ter, as caravanas para São Luís, tudo direitinho. Daqui a pouco eu falo das caravanas. A postila sugerida. Professor, eu quero comprar minha postila, eu sou do interior do Ceará, interior do Maranhão, eu não tenho como ver, mas a gente vai ter curso online também. Mas vamos ver aqui, ó. Clica aqui, ó. Em cima da postila já tem lá, ó. Quer comprar agora R$20,00 a sua postila? Download. Chega no seu e-mail. Download. E aí você tem o que aqui? Quer ela impressa, entrega pelos correios? R$35,00. Então tudo direitinho. É só você clicar, não tem segredo nenhum. A de oficial também está aí, primeiro-tenente, comum a todos os cargos. Aqui o Penaflix, vou explicar para vocês. Ô, professor, o Penaflix já está funcionando? Vai funcionar sim para esse concurso PM Maranhão. Já tem algumas aulas disponíveis aí. Eu disse a vocês, né? Vou fazer de tudo para conseguir trazer um curso online acessível para todo mundo. Desde quando vocês me adotaram aqui no YouTube e me deram essa força toda. Eu reuni vários professores, falei a eles que dinheiro é consequência. Vamos correr atrás de preparar mais as pessoas, de lutar pelo bem das pessoas. E, graças a Deus, formei uma super equipe, onde olha o que vamos cobrar. R$39,90 por mês. Então vocês já vão ter muito conteúdo aqui. Tem conteúdo que não é para você, mas vocês podem assistir aí agora essa parte gratuita. Mas aí, informática, pode assistir as aulas desse professor excelente, Júlio César Xavier. É um monstro da informática. Professor José Bueno também. Direito Constitucional aí já tem mais lógico. Para o Maranhão só interessa a história. Direito Administrativo não tem. Eu vou explicar de língua portuguesa, a parte de acentuação, ortografia, pontuação. É importante para vocês. Atualidades. Olha aqui, lógica formal, certezas abertas e quantificadores, negação, proposições. Essa aula, essa parte de lógica aqui está maravilhosa. Olha aí, tem argumentos e diagramas lógicos. Tudo que está no edital aí de vocês. Então quem quiser, corre para assistir gratuitamente. Está lá. E a partir do dia 17, 39,90, que vai entrar bastante aulas. E aí fica legal. Vai exemplo. Vou pegar aqui. Em língua portuguesa, o professor vai gravar rapidamente aqui a parte de compreensão e interpretação de texto para vocês. Já tem lá pontuação e ortografia, mas ele vai gravar esse início aqui. Raciocínio lógico-aditativo. Já tem lá estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos. E aí vem o restante depois. Vamos ver se a gente consegue, até o dia da prova, colocar todas as aulas. Mas eu já vou gravar de graça aqui no YouTube. Já meti a básica. Vou ver se gravo mais alguma coisa para ajudar vocês. História do Brasil. Já está sendo gravado por dois grandes professores, Paulo Ricardo e Cláudio Pokémon. Então, vocês começam a assistir essas aulas gratuitas lá. História do Maranhão vai ser gravada agora, essa semana. Então, em breve vai estar disponível. Só, é um mês só que você vai pagar. R$ 39,90. Então, começa a valer do dia 17 até o dia 17, que é o dia da prova. Vai começar a valer do dia 15, desculpe. E vai até o dia 17 para vocês. Então, ó, é excelente. Geografia do Brasil. Já estamos com a cola. Já tem aulas lá do professor Rui Mangieri. Vai subir as aulas do professor Ezequiel Cabral. Vai ter também Geografia do Maranhão. Eles vão correr atrás para gravar o máximo possível para vocês. E aqui já é para tenente, mas vamos acrescentar o professor Dino Hermesso, Tiago Nascimento. Já vai gravar o estatuto da Polícia Militar do Maranhão. Só isso aqui paga seu custo R$ 39,90. É excelente a qualidade desse professor. Vocês vão amar esse curso com o professor Dino Hermesso. Ele deixa você na cara do gol. Então, perfeito aí. E noções de informática. Já está com 50% lá. Está subindo mais aulas. Mas assistam já gratuitamente. www.penaflix.com.br Já fiz a propaganda do Penaflix aqui. Deixa eu ver aqui do canal. Já falei para vocês. Deixa eu pegar YouTube. Como eu prometi a vocês. Vou gravar a aula aí suficiente. Para poder estar ajudando. Vocês têm dificuldade em encontrar minhas aulas. Entra no meu canal aí. Quando entra no canal, tem assim. Reproduzir todos. Uploads. É todas as minhas. É matemática. Assunto por assunto. Reproduzir todos. Então, você vai aqui. Clica aqui. E você vai ter todas as minhas aulas. Assunto por assunto, gente. Está arrumadinho lá. Razão. Proporção. Regra de três. Tudo direitinho. Vou arrumar agora a playlist de raciocínio lógico para vocês. Que eu expliquei bastante para o pessoal da PM Bahia. Então, melhor do que isso. Não existe aí. Está bem legal para vocês. Deixa eu pegar aqui agora. Outra novidade. Vamos ter simulados online. Quem comprar o Penaflix R$39,90. Vai ganhar gratuitamente esse programa. Que vai receber no seu celular. A gente vai mandar para você a senha. Simulados online. E a cada dia você tem um simulado. Simulado de história do Maranhão. E estão preparados pelos melhores professores. Questões que caíram em outras provas. De outros anos. Então, muita coisa mesmo. Vai ser fácil. Porque você vai chegar aqui. Vai botar a banda. Na verdade, de vocês não vai precisar isso, né? Isso aqui é quem vai ter o aplicativo. Disciplina. Você diz assim. Eu quero história. Então, você não vai ter esse trabalho aqui. Buscar. Busca todos os anos. Aí ele vai aparecer aqui para vocês. Ele está buscando. Já buscou aqui 699 questões de histórias. Que caíram em concurso. História geral. História outros. Aí vem embaixo lá. História do Brasil. Aí você diz. Poxa, quero ver essa questão aqui. Caiu. É só clicar nela. Aí vem. Proclamada. Independência em 1822. O Brasil se constituiu a única monarquia do continente americano. Blá, 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 blá. Acerca desse período da história do Brasil. Julgue o item. Sabinada, balaiada, farroupilha e cabanagem foram alguns dos movimentos armários que eclodiram no Brasil durante o período regencial. Correto? É porque eu vi a resposta aqui. Então, gente. Mas o de vocês não vai ser assim, não. O de vocês é no celular. E vocês vão estar respondendo. No final vai vir a sua nota. A probabilidade. A sua estatística. Quantos você acertou de história do Maranhão. Quantos você acertou de história do Brasil. Quanto foi de república. Quanto foi de império. É excelente. Para quem tiver o Penaflix, vai ser gratuito nesse mês. E para quem não tem o Penaflix, vai custar apenas R$9,90. Mas ainda não estou vendendo. Fique atento que a gente vai estar divulgando a partir do dia 17. Então, por enquanto, não estamos vendendo ainda. Mas vocês já sabem aí que vem uma grande novidade também. A preço de banana para ajudar vocês. Vou lá na caravana para fechar esse vídeo aqui. Que eu tenho de gravar a aula. O pessoal está me cobrando. Caravana. Ó, gente. Concurso PM Maranhão. Saindo de Salvador. Passando por Feira de Santana. Senhor do Bofim e Juazeiro. Ônibus 1. Local da prova São Luís do Maranhão. Então, saída dia 14 de dezembro. Quinta-feira. Vai chegar, vai fazer o check-in às 17 horas, lá no curso Opção da Lapa. Com saída às 18. Depois a gente vai formar no grupo de WhatsApp. A que horas vai estar passando em Feira. Senhor do Bofim e Juazeiro. Mas sai de Salvador às 18 horas. Da quinta-feira, dia 14. Esse aí é mais caro. O investimento é R$5,50. R$6,20 para quem dividir no cartão até 6 vezes. E R$6,50 para quem dividir no cartão até 10 vezes. Mas isso aqui a gente ainda tem alterações. Está até com a data errada aqui. Apagando até 20 do 1. É até 20 do 1. É até 10 do 12. Mas a gente acredita que a prova ainda mude. Então, isso vai mudar também. Qual a diferença do símbolo do ônibus 1 e ônibus 2? O ônibus 1 é que você vai passar duas diárias lá. Você vai ter direito ao café da manhã, incluso durante dois dias. Então, tudo direitinho. Ônibus duplo deck com ar-condicionado, Wi-Fi, DVD, frigo bar, banheiro. Ótimo, tem que ter banheiro, né? 56 lugares. Hospedagem 4 duplo ou triplo. Cheque no hotel às 17 horas do dia 15 de dezembro. E aí vai passar dois dias lá. É para quem quer descansar ainda. Mas tem o ônibus 2, que é mais barato. Ele custa R$470 a vista. Então, você nota que ele é R$80 mais barato. R$540 em 6 vezes e R$570 em 10 vezes. Até o dia 10 do 12. Aqui está certo. É a mesma coisa, só que é o segundo ônibus. Só que ele sai na sexta-feira, 15 de dezembro. Aí ele vai chegar lá no sábado. Vai chegar lá no sábado, 16 de dezembro. Vai fazer o check-in no hotel. Aí você vai ter o café da manhã do dia 17. A prova é à tarde. E quando acabar a prova, a gente retorna. E chega em Salvador, dia 18 do 12, na segunda-feira, pela noite. Então, é bem cansativo esse. Mas está mais em conta que você já chega no sábado de noite. A sábada à tarde. E aí, tudo bem. A prova é domingo à tarde. Então, dá até para dar uma descansada. Mas quem quer ir um dia antes, ônibus 1. Quem quer ir um dia depois, ônibus 2. Eu vou disparar aí no WhatsApp, para vocês verem o link aí. Todo mundo que quiser entrar no grupo da informação da caravana, já vou botar o link disponível para todo mundo. Gente, caravana PN São Paulo também. Saindo de Salvador, Feira de Santana, passando por Conquista e Jiquié. Então, saída dia 1º de dezembro, do curso Opção da Lapa. Chequei às 14 horas, vai sair às 15 horas. Vai parar em Ribeirão Preto. Quem vai fazer prova em Ribeirão Preto? Quem vai fazer prova em Campinas e prova em São Paulo? Se formar 3 ônibus, cada um vai para um destino só. Mas se for apenas um ônibus, muita gente desistiu de São Paulo, depois que antecipou o Maranhão. Mas vocês estão sabendo, investimento R$500,00 à vista. R$570,00, R$600,00 e até R$10,00 vezes. Tudo igualzinho também. Vou disparar nos grupos aí para vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi mais um vídeo, pode-se dizer assim, publicitário. Mas eu tinha que explicar a situação. Depois eu venho falando sobre as novidades do concurso PM Bahia. Então estamos ligados aí com o que vai acontecer, o que nós vamos ter que fazer. Caso 2012, que está na última hora, todo mundo ligado também. Concurso Professor do Estado, que saiu é de tal. Concurso Câmara Municipal de Vereadores de Salvador. A Câmara Municipal de Vereador. Ou a Câmara Municipal de Salvador. Então muita coisa aí. Galera, quem puder também, gostou do vídeo aí, dá um joinha. Viu, por favor? Dá um joinha aí, dá uma contribuição para mim. Cadê aqui? O canal. Ó. Já chega aqui, ó. Se inscreve no canal, quem não está inscrito no canal. É só clicar aqui, ó. Tá aí no seu vídeo aí embaixo. Se inscrever, então inscrito. Beleza. E faz parte. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Ainda estou cansado aqui. Estou no corre-corre. Mas vou gravar esses vídeos um atrás do outro. Por quê? A vida é dura? Pra quem é mole? Vamos pra cima deles, pessoal! Valeu! Caveira! Caveira!